Jornal Cidade.net comum. Quem o conhece um pouco, sabe não é que ele tudo que ele ganhou na vida fruto e mérito do seu trabalho, ele até por uma questão espiritual ele retribui de maneira muito generosa e muita pouca gente sabe do que ele faz por conta disso, ele é um homem super respeitado na cidade você pode até ter gente que eventualmente discorde dele, não gosta dele, mas todo mundo o respeito. Então pra mim é uma honra poder ser amigo dele e trabalhar com ele. Quando eu fui acometido da Covid em dezembro nós estávamos prestes a iniciar o período de transição e de formação do nosso governo. Naquele momento eu tive que ficar afastado do convívio social, fiquei internado por seis dias e quando voltei precisava ficar mais um período sem tratar de nenhum assunto sob pena da minha saúde ter um quadro agravado e eu ter sequelas ou poder voltar a ser internado. E como nós estávamos numa fase de fortalecimento ou de crescimento dessa segunda onda de Covid final de dezembro nós não tínhamos condições de começar o governo, chegamos à conclusão isso isso foi no sábado tomei posse na na sexta-feira e no sábado fiz essa conversa com o doutor Marco Aurelio no dia primeiro dizendo olha eu não tive condições de discutir muito esse assunto não tive condição de conversar com pessoas e ele então falou não Gustavo eu me disponho a ajudar você por esse período isso não foi falado publicamente mas já estava acertado o Marco Aurelio por conta de toda essa circunstância de quando eu assumi ele disse eu vou te ajudar esses primeiros dois, três meses aqui a fazer esse enfrentamento mas listou uma série de questões não é que o impediam de ficar à frente da Secretaria de Saúde por muito tempo então isso primeiro foi combinado foi tratado entre mim e ele o doutor Glaucus Paralupe inclusive participou dessa conversa também que é um dos nomes que vem sendo cogitados aí que poderiam assumir a pasta agora nós nós tivemos nós ainda não temos nome não cogitamos nenhum nome ainda trata-se de especulação doutor Marco Aurelio ainda é Secretário de Saúde por quê? porque nesta linha e com este objetivo de nos ajudar nós conversamos hoje é quarta-feira conversei com ele na segunda-feira à noite uma conversa muito longa muito boa doutor Marco Aurelio é importante dizer que ele não vai sair da nossa equipe não é? o que ele não quer é receber dinheiro para trabalhar ajudar as pessoas e por incrível que pareça qualquer pessoa que assuma um cargo público não pode abrir mão do seu salário não sei se vocês se recordam do então prefeito João Dória hoje o governador João Dória que ele falou que não queria o salário o que ele tem que fazer ele recebe o salário na conta dele e doa para uma entidade por conta dos órgãos de controle que tem a teoria de que todo mundo tem que receber para trabalhar então a gente está vendo como é que a gente vai como é que ele vai nos ajudar e até que a gente e estamos pensando nisso hoje e amanhã até que a gente defina um nome no máximo até quinta ou sexta-feira ele vai ficar com a gente se for necessário ficar mais alguns dias ficará também porque a gente está vendo já definimos um critério um perfil a gente quer um executivo a gente quer alguém que fique full time na fundação que entenda do sistema único de saúde mas que tenha a condição de trazer um modelo de gestão importante não precisa necessariamente ser um médico não precisa ser de administração da saúde não precisa ser necessariamente um médico nós queremos alguém que fique full time alguém que se dedique a essa questão administrativa Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC que não precisa ser se for necessário ser